Meu amor, fiquei sabendo desta tua ingratidão Se é de outro teus carinhos, não me deixa na ilusão Pois você não interessa por vagar na solidão Tu ama dois em segredo, mas não tem dois coração Ela disse que é sincera, que me ama e me quer bem Seus olhos estão chorando e não é por mais ninguém Ai, 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 quanto te amarei também Meu bem, volte novamente, chega de tanto sofrer Volte logo aos meus braços, também gosto de você Eu te amo, queridinha, sem ti não posso viver Estas briguinhas de amor é sinal de um bem querer Eu briguei com a minha amada, ela começou a chorar Mas estou arrependido, voltei pra te consolar Ai, 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 nunca mais vamos ligar Eu te amo, meu bem, voltei pra te consolar